As crianças pra dizer pra elas. Numa distribuição via gom, papai sabe nada. Papai Esperando, versão brasileira, Herbert Richards. A gente tem que ter seu caminho, e o que o pai não sabe não vai hurtar. Eu acho que minha mãe está muito bem. Mas ela começa a se gritar. A vez que nós temos uma luz. A gente espera que seu pai se descanse. A gente espera que seu pai se descanse. A gente espera que seu pai se descanse. Você o que eu quero dizer? A gente espera que seu pai se descanse. E aí E aí Abertura